Eu quero destacar a importância dessa iniciativa, dessa abertura de diálogos com a sociedade que o Itamaraty toma nesse momento, reforçando, na verdade, já uma história que se inicia com as atividades de participação social no Mercosul, na CPLP, e a grande experiência que nós tivemos, bem sucedida, na Rio Mais 20, quando a sociedade brasileira pôde participar muito ativamente da elaboração da temática, da conferência, depois nos próprios debates, seja lá no Rio Centro, seja na Cúpula dos Povos, onde todos os movimentos sociais puderam se expressar. Quando, nesse momento, a política externa assume um papel cada vez mais relevante para a sociedade brasileira, seja por causa da emergência de cada vez mais brasileiros que viajam para o exterior, que têm acesso às informações, pela ampliação das redes sociais, que também permite uma comunicação maior, e seja pelo fato de que cada vez mais a cidade brasileira deseja participar, ter a iniciativa cidadã, e ainda é ressaltado pelo fato de que, após o governo do presidente Lula, nós tivemos um reposicionamento do Brasil no plano internacional, tendo um papel cada vez mais ativo na política internacional, o Itamaraty, nesse momento, portanto, toma uma iniciativa extremamente oportuna, que é chamar a sociedade para discutir e chamar a sociedade para efetivamente participar no processo de elaboração da nossa política externa, de acompanhar a sua execução. Todos nós ganharemos com isso. O Itamaraty vai ganhar, o governo vai ganhar, mas, sobretudo, a democracia vai ganhar, porque, assim, nós estamos aprofundando cada vez mais e dando consequência ao ideal democrático que nos orienta e que é, digamos assim, a nossa meta e o nosso objetivo. Muito obrigado. Obrigado a você. Parabéns.